Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a conjuntivite em gatos. Eu fiz recentemente um vídeo sobre clamidiose e nós falamos bastante naquele vídeo que um dos principais sintomas é os olhos vermelhos, inchado, com secreção, mas nem tudo que é problema nos olhos inchados e vermelhos é clamidiose. Então a conjuntivite que nós vamos falar hoje, ela pode ter relação com a clamidiose, mas também pode ter outras causas. Então a conjuntivite nos gatos, ela não é necessariamente uma doença grave, só que é importante tratar rápido, porque aquilo ali pode ir piorando, o gato fica incomodado, ele pode não querer comer direito, às vezes ele não consegue nem abrir o olho direito, ele vai ficar só lá quieto num canto, não vai brincar, não vai fazer nada. Então é muito ruim para o gato, ele pode estar sentindo dor, então é importante tratar rápido e se não tratar e aquele quadro piorar, aí sim pode dar problema no olho do gato, pode levar até a cegueira. Então quais são as causas da conjuntivite no gato? As causas infecciosas, especialmente nos gatinhos mais novos, a conjuntivite frequentemente está relacionada à gripe felina, ao herpes vírus. Ele também pode ter febre, pode ter corrimento nasal, letargia. Outra causa, como eu falei antes da conjuntivite nos gatos, pode ser a clamídia. Esses agentes infecciosos, eles transmitem através das gotículas e por isso eles se espalham bem rápido de um gato para o outro. Se os gatos vivem juntos no mesmo ambiente, é bem provável que se um tem, os outros vão acabar pegando. Por isso é importante separar rápido. Os gatos também podem ter conjuntivite por causa de parasitas, como Telásia californensis, Telásia lacrimalis ou microfilares. Desculpa aí, tá gente? Eu não sei como se fala. Mas essas causas são bem mais raras. E como causas não infecciosas, também é possível que tenha um corpo estranho ou um ferimento causado no olho do gato. Muitas vezes em brigas ou até brincadeiras, um bate no olho do outro e acaba machucando. Aqui em casa já aconteceu algumas vezes de eu ter que passar colírio no gato. Se costuma usar o Tobrex, tem que pingar uma gotinha em cada olho, no caso for os dois, né? Ou senão só no olho que tá incomodado, assim, que tá vermelhinho, três, quatro vezes por dia, depende de como tá a situação, de gatinho brincando. O gatinho pega e se enrola e se amassa em um, morde o outro, é aquela confusão e às vezes acaba pegando a unha de um gato no olho do outro gato. Então, se não começar a tratar rápido, isso dá uma úlcera de córnea, não começar a tratar rápido, o gato vai perder o olho. Então, quais são os sintomas que a pessoa vai notar pra dizer que o gato tá com o conjuntivite? Ele vai tá com o olho, assim, meio fechado, vai tá com o olho lacrimejando, pode tá bem vermelhinha essa partezinha, assim, essa bordinha do olho, vai tá bem vermelhinha. Às vezes, quando começa a sair secreção um pouquinho mais, tipo, de pus, sabe? O olho pode colar, aí tem que puxar, tem que abrir bem pra poder limpar, tem que sempre manter bem limpinho, não pode deixar esse olho fechado de jeito nenhum. O olho pode dar uma sensação, assim, de que tá meio inchado e ele também pode ter espirro e tosse. Você lembra que eu falei com a associação do herpes vírus? Nós temos vídeo aqui sobre rinotraqueíte, a gripe do gato, eu sempre deixo todos os vídeos no box de informações. Pra fazer o diagnóstico, o ideal mesmo, quem tiver acesso, é bom levar no veterinário oftalmologista, porque é quem realmente entende de olho. Esse veterinário vai poder examinar bem o olho do gato, todo o olho lá dentro, ver se tem algum machucadinho que, às vezes, a gente não enxerga, eles têm equipamentos pra ver, ou se, de repente, uma causa que eu não falei antes, às vezes, o gato tem entrópio, que é quando essa partezinha aqui de baixo é meio viradinha pra dentro, e daí, cada vez que o gato pisca, esses pelinhos aqui ficam raspando no olho. Isso pode até causar uma úlcera de córnea também. E isso pode acabar dando meio que uma conjuntivite, porque aquilo ali vai irritando, sabe? Vai machucando o olho. Então, o veterinário oftalmologista, ele já conhece todas as causas possíveis pra dar problema no olho do gato. Então, sabe quando, de repente, paga um pouquinho a mais a consulta, mas é aquele caro que sai barato, não é o barato que sai caro? Porque já vai no médico certo, já vai sair de lá com o diagnóstico certo. Porque, às vezes, a gente leva em dois, três, quatro veterinários e nenhum acerta nada, né? Então, às vezes, ir no veterinário especialista do problema, que é o caso, acaba economizando, porque já sai de lá com o tratamento certo e deu, acabou. Então, nessa consulta, o veterinário provavelmente vai perguntar quais são os outros sintomas pra tentar determinar se a causa é por esses vírus, essas bactérias que a gente tava falando antes, ou se é uma outra causa que não tá relacionada diretamente a alguma doença pré-existente. Isso já vai dividir bastante, né? Que tipo de tratamento o gato vai receber. O veterinário também pode fazer um teste de fluorescência. Eles têm um tipo um colírio que pinga no olho do gato e o olho fica todo verde. É a coisa mais estranha do mundo. Ali aparece bem certinho se já tá formando uma úlcera de córnea. Ele também pode verificar o canal lacrimal do gato, se tá bem aberto. Então, o tratamento realmente vai depender de qual foi a causa. Se é uma causa, como eu falei, da gripe do gato, de rinotraqueíte ou da clamídia, alguma coisa viral, ou se é algo que pegou no olho, algo externo que acabou pegando no olho, alguma coisa da casa que causou alguma irritação. Isso vai variar muito o tratamento que o gato vai precisar. O prognóstico geralmente é bom se a pessoa começar o tratamento logo. Mesmo que já tenha uma pequena manchinha no olho, provavelmente vai conseguir reverter sem cirurgia. Mas se deixar passar muito aquilo ali e começar a piorar, pode não ter solução. Então, esse tipo de coisa não dá pra esperar. Assim que notar que o olho do gato tá meio esquisito, não passou até o dia seguinte, já leva logo no veterinário. Porque é um tratamento que realmente precisa começar logo. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo!